O que é isso? 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 Estou a matar toda a gente! Matei toda a gente! Oh não! E não! Não! E não! Matei 4 pessoas meu! Ah estou a ver, estou a ver o gajo, espera aí! Tens que vir-me ajudar! Tens que diz aos gajos que eu matei toda a gente meu! Veggie, come help me! You piece of fucking shit, Perry! Morri, morri! Não faz mal! Matei, falta um não, falta um!